E você que é empresário, quer anunciar as vagas de emprego aí da sua empresa, é tudo totalmente de graça. Mande pra nós um e-mail no jornalismo.tvsd.com.br porque agora é hora do seu, da sua vaga de emprego. A MCB Tapeçaria contrata tapeceiro com experiência. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 98298-2480 ou mande o seu currículo para o e-mail mcbtapecaria.gmail.com. O supermercado Tatico contrata repositor. Para se candidatar à vaga, basta mandar um e-mail para recrutamento.tatico.com.br. A geoengenharia oferece oportunidade para auxiliar de serralheiro. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3202-3007. Para mais informações, acesse o nosso site www.tvsd.com.br.